Direção sobre rodas. Oferecimento Rainha da Sete. Qualidade para quem vende, repara e dirige. Conte comunicação, a sua produtora de vídeos. Suhai Seguradora. Seguro é uma escolha. Escolha Suhai, a seguradora do sim. Salve, salve, meus amigos. Está no ar o Direção sobre rodas. O seu show automotivo começou. Vamos juntos nessa, hein? Você deve estar se perguntando, Thiago, o programa não é gravado sempre dentro das oficinas? Chão de oficina, onde você está? Bom, pessoal, eu estou aqui num espaço que é um lounge, onde tem também um estúdio para gravação de podcast, diretamente aqui da oficina Burati, uma oficina premium. Para vocês. Bom, eu quero convidar também para você acompanhar o nosso YouTube. Vai que você quer assistir um programa que já passou aqui na tela da Band, é só chegar lá no youtube.com.br, direção sobre rodas. Aproveita, já se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, compartilhe com os amigos. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos ver o que tem no programa de hoje para vocês? Roda! E no programa de hoje você vai conhecer a tecnologia que promete amplificar a qualidade do som do seu carro. Tem retífica do disco de freio sem tirar a peça do lugar. Bora conhecer essa máquina? Ah, e claro, o Minuto do Reparador chega chegando com o nosso embaixador. E hoje você vai ter a experiência e conhecer um pouquinho do protocolo de treinamento Pilotec com o piloto Seba Malusselli. E aí, ligue seus motores, o Direção Sobre Rodas está no ar. O que é isso aí, meus amigos? A gente começa o programa de hoje aqui na frente de um Shelby GT350. Olha essa máquina! E tem outra máquina aqui, uma BMW, sensacional. Vocês que acompanham o Direção Sobre Rodas sabem que a gente está sempre em busca de novidades ou trazendo aqui um lançamento para vocês. Mas, quando o Direção Sobre Rodas acelera é quando tem novas tecnologias. E, para acelerar forte e com segurança, a gente tem que cuidar do sistema de freios. Vamos ver o que a gente preparou nesse papo. Roda aí! Não é que a retífica de freio está diferente, Eric? É isso mesmo? É isso mesmo. O que a gente tem aqui agora? É uma máquina que faz uma retífica local. Qual a facilidade dessa máquina? O tempo de execução do serviço diminui muito e a segurança para os componentes do carro. Então, a gente consegue fazer tudo de forma local. Então, o máximo que a gente vai desmontar aqui é o sistema de pinça, está vendo? E o disco que a gente mantém no carro. Então, a própria máquina tem um sistema de balancear, então ela consegue achar uma atualização legal para poder fazer a retífica de forma automatizada aqui. Boa! Me conta um pouquinho, então, o funcionamento dela. Só para o pessoal que está vendo, que é uma novidade, né, essa máquina? Então, o que a gente se apenta aqui no começo? Todo o disco acaba tendo um canto vivo, né, que é um canto que a gente tem que tirar ele para poder fazer uma equalização do disco em termos de retífica na pista de atrito da pastilha. Então, o que a gente faz? Nesse canto aqui, a gente faz de forma manual, então eu tiro toda a rebarba dele. Assim que eu tirei toda a rebarba dele, de forma automatizada, eu deixo que a máquina faça todo o processo de retífica local. Ela vai já trabalhando sozinha? Ela trabalha sozinha, isso aqui. Então, ela tem um time para poder pegar toda a área de atrito do disco e fazer de forma equalizada, tirar empenamento e todo o canto de pastilha que ficou aí, todos os resíduos. Os discos, eles são propícios a receberem algumas retíficas, é isso? Então, o que a gente se apega? Antes de fazer todo esse processo, a gente faz uma medição, todo o disco tem o mínimo de material específico aceitável. Então, a gente faz a medição, se ele estiver dentro do padrão, a gente consegue fazer uma retífica. Então, a gente se baseia sempre por medição antes da realização da retífica do disco. Então, quer dizer, não precisa mais tirar o disco de freio, embalar, levar para o... Perder todo aquele tempo. Levar para o local que é feita a retífica. Agora é só tirar a roda? Tira a roda, máquina no lugar e a gente consegue fazer tudo de forma mais rápida aqui. Quanto tempo demora uma retífica dessa? Se a gente for fazer os quatro rodas, a gente vai demorar uma hora, duas horas no máximo, dependendo do tamanho do disco. Então, bom trabalho aí, para você e para essa máquina. Valeu. Valeu. Esse aqui, pessoal, é o Zé Davi. Hoje ele é proprietário aqui da Arte Carros, mas a carreira dele automobilística começa 50 anos atrás, né Zé? 50. Sim, há 50 anos atrás eu já corria de kart. Sete anos de kart, depois corri vários anos de carro. Aí fui para os Estados Unidos, né? Foi o primeiro brasileiro aí para os Estados Unidos, levado pelo Emerson, né? O Emerson que me levou. Fiz meia temporada lá, andei bem. Estava em quarto no campeonato quando acabou o meu dinheiro, porque meu patrocinador faliu aqui no Brasil. E aí eu falei junto com ele. E aí eu voltei, parei de correr, depois voltei a correr, corri mais alguns anos, né? E aí chegou uma hora e eu resolvi parar e montar a equipe. E começar a fazer os outros correrem, né? Ah. Mas só a equipe, né? Eu fiquei olhando e falei, só a equipe não ia me preencher, né? O tempo. O meu tempo, a minha sabedoria de automobilismo, né? Então eu resolvi montar uma oficina, vai. Uma oficina diferenciada. E então, como eu disse para você, a nossa oficina é a primeira oficina no Brasil a ter o selo de sustentabilidade, o selo NIT, sustentabilidade, para se ter uma oficina de um nível A, né? É um investimento alto, né? É um investimento alto. Como tem alguns concorrentes nossos também, que tem um investimento alto, né? Mas eu não meço esforços. E toda vez que aparece um equipamento novo no mercado, eu acho necessário a gente testá-lo, né? Perfeito. E depois, possivelmente... Porque vai utilizar daqui a pouco, né? Aquilo que eu já te falei hoje também. A educação continuada, né? Onde a equipe treinada, né? Continua sempre trabalhando e adquirindo conhecimento que eles vão levar com eles para onde eles forem, né? Boa. Mas é necessário que enquanto eles estiverem aqui, eles continuem ganhando conhecimento e sabedoria para poder trabalhar nesses carros. Estudar sempre. Sempre. Zé Davi, obrigado pelo papo, parabéns. 50 anos de automobilismo. Legal. Zé Davi, aqui ó, papo bom para vocês. Valeu. 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 É isso aí, pessoal. Viu só que eu não tenho investimento em tecnologia dentro do chão de oficina. Aí o negócio, ó, deslancha, trazendo o quê? Tranquilidade para o cliente também. E é exatamente com isso que a Drift se preocupa. A mobilidade vai além do simples ato de se locomover. Ela conecta pessoas, proporciona novas experiências, possibilita descobertas e impulsiona o progresso. E este é o propósito da Drift. Cada peça produzida, embalada, entregue e instalada, carrega o comprometimento da Drift com a segurança de cada um que entrar no veículo. Priorizamos a segurança. Temos a plena consciência que somos responsáveis não só pelo bom funcionamento do carro, mas, principalmente, por algo muito mais precioso. A vida de condutores, passageiros e pedestres. Drift, o que move você, move a Drift. E agora eu quero te convidar para conhecer o site novo da Drift, claustraço driftbrasil.com.br. Acesse o site e conheça o catálogo de produtos, porque o que move você, move a Drift. Ouviram o ronco desse motor? É por isso, pessoal, porque está na hora do DSR Experience com o Fabio Fonseca, que foi acompanhar um pouquinho da preparação de um piloto da Porsche Cup. Bora! Oi, Thiago! Tudo bem? Hoje começa a nossa primeira experiência e estamos aqui na Pilotec, um centro de treinamento para pilotos. E vamos entrevistar o piloto Sebar Maluseli. Onde será que ele está? Pelo barulho, eu acho que ele está no simulador. Vamos ver? Sebar? Oi, Fabi! Te atrapalho? Imagina, estamos aqui em Estoril, treinando para a próxima etapa. Pode parar um pouquinho para fazer esse bate-papo? Claro, agora! Então vamos lá! Sebar, me explica um pouquinho. Como que é? Você aqui, já treinando para a Estoril? Exato, Fabi. Estoril é uma pista que eu não conheço, então o treino de simulador é super importante. Para algumas questões que eu já posso pular, ao invés de lá na pista real, eu já estou resolvendo aqui. Questões de freadas, pontos de frenagem, marchas. É um treino muito complexo. Estou um pouquinho cansado, mas muito importante. E me fala uma coisa, eu sei que você já tem uma carreira consolidada desde o kart e agora na Porsche Cup. Como que foi isso? Exato, eu sempre fui muito fã do automobilismo e aí estive em destaque no kart. Fui piloto de kart por 10 anos, fui campeão paulista. Tive uma pausa por questões de carreira, questão profissional, mas ano passado voltei na Porsche Cup, minha estreia no automobilismo e estamos tendo bons resultados. E me fala uma coisa, qual que é a principal diferença? Treinar em um videogame e em um simulador? Ah, são enormes, porque hoje os simuladores estão muito, muito evoluídos, são muito tecnológicos. O peso de um volante, o peso dos pedais de um simulador são muito reais. Então é claro, o videogame dá para já dar aquele gosto, dá para sentir se a pessoa gosta ou não, se tem um talento. Mas o simulador de fato é muito próximo à vida real que a gente encontra nas corridas. Você acha que essa sensibilidade que tem do simulador a gente consegue levar para a pista também? É claro que tem algumas diferenças que somente na pista a gente vai sentir. Como por exemplo as forças Gs, uma força de uma freada, você sentindo o carro dando uma escapada, às vezes uma possível rodada. Aqui ainda no simulador não é possível ainda a gente sentir algo assim, porém as forças que nós temos no volante, nos pedais, principalmente de freio, que é um pedal extremamente duro, você precisa fazer muita força. O volante tem mais de 100 kg de força, então já aconteceu o caso no simulador, um piloto bater e quebrar um pulso porque ficou segurando o volante. Então, como eu falei, simuladores estão cada vez mais evoluídos, mais tecnológicos, mas ainda na realidade coisas a gente só vai encontrar por lá. Então, agora que conhecemos um pouquinho mais sobre a trajetória da carreira do SEBÁ, vamos conhecer um pouco mais sobre o centro de treinamento? Niko, que espaço incrível! Muito legal, né Fabi? Muito legal sim! E conta pra mim, de onde surgiu essa ideia para inaugurar uma academia para pilotos? É um modelo que existe na Europa, na Espanha e na Itália já é muito forte, com a especificidade do... tem centros que são específicos em simulador, tem centros que são específicos na parte física e mental. E surgiu a Plotec, que a gente entrega a performance 100% para a galera que quer estar preparada para a modalidade. Então, o treinamento psicofísico é muito focado na parte muscular e aeróbica, assim como uma academia convencional, mas também com a mescla da parte neural, controle de possibilidade, ação-reação, visão periférica, todas as qualidades que o piloto tem que ter. E o simulador, uma parte muito mais técnica, acompanhada de um engenheiro, abre telemetria, então um trabalho bem pró que a gente faz para o nicho do automobilismo. Então, conta para mim, o piloto chegou aqui, o que ele tem de diferencial das demais academias? Perfeito. A gente entende muito objetivo a objetivo, né? Seba, por exemplo, tem aí a demanda de Portugal, mas ele já vem fazendo, vem treinando conosco a temporada inteira, ele foca mais no simulador, então depende muito do objetivo de cada um dos clientes, mas a ideia é tratar cada um como um projeto. Cada piloto tem seu gap, então a gente ataca esse gap a partir de avaliações e acompanhamento muito próximo. Se o cara precisa melhorar largada ou melhorar condicionamento de corrida, a gente ataca cada um desses gaps em específico para que ele possa evoluir tanto na pista quanto os resultados e trazer mais patrocinador. Enfim, a gente faz parte de todos os bastidores do treinamento do piloto. Nico, acho que eu tenho que treinar muito aqui. Não deu muito certo eu como piloto, não. E vocês, gostaram da nossa experiência? Tiago, qual será a próxima? Sensacional, Fabi, que experiência interessante, diferente, para a gente entender também que o sucesso do piloto não é apenas na pista não, começa bem antes, fora delas. Valeu Seba, valeu Nico e Fabi, eu quero saber agora, hein? Onde será o próximo DSR Experience? Sensacional. Pessoal, enquanto a gente espera a nova experiência com a Fabi Fonseca, eu quero convidar você para chegar lá no nosso Instagram, arroba direção sobre rodas. Começa a seguir o nosso Instagram, lá você acompanha notícias de bastidores, fotos, vídeos e muito mais. E ó, a gente vai fazer uma paradinha agora rápida, eu quero que você, meu amigo mecânico, preste atenção nesse break, porque a gente vai divulgar aqui um evento, na verdade um mega evento, que acontece dia 27 de julho, só para mecânicos. Se liga! Não perca a oportunidade de fazer parte desta evolução, inovação, junte-se a nós na primeira imersão avançada de capacitação técnica, prepare-se para elevar suas habilidades ao futuro, está à nossa frente e juntos os maiores nomes da reparação automotiva. Em um só lugar, construiremos o amanhã através da tecnologia e da conexão humana, conectando mercado e conhecimento. Sejam bem-vindos ao Oficina Brasil Conecta. Estamos de volta, meus amigos. Eu já chego chegando para falar que o futuro do som automotivo já é uma realidade. E é para todo mundo, viu? Não importa se você tem um carro antigo, vintage, um clássico ou um carro zero, o que importa é ter um som de qualidade aí, é ou não é? Chega de porta vibrando, painel tremendo, agora a gente faz um mapeamento aí de todas as caixas e acessórios para ter aquele som de qualidade. Então, DJ, solta o som, roda! É isso aí! Som automotivo hoje, hein, Fernando? É isso aí! Para eu entender hoje em dia, com o meu gosto musical, eu consigo montar um som de acordo com o que eu gosto de ouvir, os instrumentos, as batidas, como é que funciona esse processo? Diria que é fundamental a construtoria para a gente poder formular um projeto de áudio, porque cada cliente tem a sua peculiaridade de gosto musical. Áudio é muito subjetivo. Mas tem uma galera que gosta de um som alto, um som pesado. Existe aí um trabalho acústico para que isso fique somente dentro do carro? Com certeza! O tratamento acústico é indispensável não só para tirar as ressonâncias da vibração do som, tanto de alta potência como nem para alta potência, e para deixar a porta mais estável, transformar a porta do carro em uma caixa acústica e tirar todas as reverberações. Agora, quando a gente fala agora de tecnologia, de carros mais novos, que já vêm com equipamento de som legal, bom, potente, eu queria entender como que a gente consegue ainda fazer esse trabalho de construtoria, dá para melhorar o que já vem hoje em dia? Exatamente! Hoje em dia, Thiago, os carros mais novos vêm com centrais multimídia que impossibilitam a troca, né? Carros que têm um painel interiço, os elétricos, as telas que giram lá, enfim, impossibilitam a troca. E como que a gente monta um som de qualidade se a gente não tem recurso de áudio? O futuro do mercado de som automotivo de qualidade são os processadores de áudio com amplificação. Então, com um equipamento pequeno, você tem todo um processamento de áudio avançado, via notebook que a gente faz todo o ajuste e também saindo amplificada. Utilizando alto-falantes de alta eficiência, você consegue extrair um resultado muito satisfatório com equipamento pequeno. Então, esse processador eu consigo instalar num carro antigo, por exemplo, que não tem nenhuma tecnologia. E eu vou conectá-lo onde? Nas caixinhas de som e o Bluetooth. Como é que eu uso isso num carro que tem uma frentinha de toca-fitas, por exemplo? Você pode deixar o toca-fitas funcional para rádio, entrando nele, para sair para os alto-falantes, que, obviamente, você tem que ser alto-falantes de boa qualidade, porque é um produto de alta qualidade. Mas você pode conectar o Bluetooth diretamente nele. Então, você consegue utilizar suas músicas em alta fidelidade, diretamente no Bluetooth, para não ter que mexer no rádio original. Por mais que você coloque Bluetooth em um rádio original, a qualidade de áudio não é boa, é dos anos antigos. Então, com isso aqui você tem essa solução para os carros antigos, que é bem legal. Todos esses alto-falantes aqui. É possível o cliente escutar, porque o som é experiência. Nada que eu diga que vai replicar, de fato, a experiência que um som de qualidade traz. Então, nada como o cliente ter a experiência audível do produto e entender do que se trata, essa energia que faz a gente arrepiar. Boa, garoto. Falou bonito nesse final aqui, hein? Mais importante também é você entender que tipo de música você quer ouvir, como você quer ouvir essa música, com uma consultoria, com um profissional, pronto. É só montar o projeto, apertar o play e curtir. E sair curtindo. E aí, curtiram? Agora, para você ter um som de qualidade, você precisa também de uma consultoria, meus amigos. Aí, ó, é só escolher o seu ritmo e curtir a sua sonzeira. Pessoal, vocês já se inscreveram lá no canal do YouTube, na Rua com Aço Rai? Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal, às 8 da noite. Vamos ver o trechinho de um desses vídeos? Roda aí, produção. O ABS, ele é um sistema eletrônico, na qual facilita a pilotagem e traz segurança para o piloto. O que consiste o sistema ABS? Ele tem rodas afônicas nas duas rodas. O que é o rodas afônicas? Roda afônica é esse disco que tem esses pequenos furos. Esse sensor acaba calculando a velocidade das rodas. Cada vez que passa num furo desse, o sensor pega e manda para o módulo central da moto, que é o módulo do ABS. E esse módulo faz o cálculo da velocidade das duas rodas, comparando as duas. Quando uma das duas trava, por exemplo, a roda traseira travou, o ABS entra. Fazendo o quê? Fazendo com que libere a pressão do freio, tendo que a roda continue girando e o piloto consiga controlar a motocicleta mesmo com esse tipo de piso, ou molhado, ou escorregadio, ou até numa frenagem brusca, ele consiga frenar num espaço de tempo menor. Então acaba ajudando e trazendo segurança para o piloto. E aí, curtiu? Para você assistir esse vídeo completo, basta você escanear o QR Code que está aqui na tela. Vai te direcionar diretamente lá para o YouTube, no canal Na Rua com a Suhai. E aí você pode assistir tanto esse vídeo completo como todos os outros. Lá tem carros, tem motos, tem motores. Toda terça e quinta, às 8 da noite, tem vídeo novo. E eu estou lá também apresentando. Então eu te espero lá, hein? Na Rua com a Suhai, toda terça e quinta lá no YouTube. Gente, eu estou aqui na frente desse motor e a gente vê que isso aqui é uma obra de arte, né? Para poder montar. E aí a gente também tem que ficar sempre atento com a parte elétrica, que é muito importante. Quando a gente pensa em parte elétrica, a gente lembra de quem? Da Rainha da Sete. Com a linha de produtos da Rainha da Sete, você tem a qualidade e a garantia que precisa para realizar o melhor atendimento ao seu cliente, seja você reparador ou revendedor lojista. São mais de 5.300 produtos para as linhas leve, utilitários, pesada, agrícola e até náutica que você encontra nos melhores distribuidores e lojas especializadas em todo o Brasil. E olha só, tem bicos injetores, chicotes, conectores, soquetes, lanternas de placa e de teto, refletores, porta-escovas, circuitos de lanternas e muito mais. Então, acesse rainhadasete.com.br ou as redes sociais e conheça a maior variedade de produtos para a linha automotiva da Rainha da Sete. Rainha da Sete, qualidade garantida para quem vende, repara e dirige. E olha só, se você entrar agora no Instagram da Rainha da Sete, você vai acompanhar lá dicas de aplicação e muito conteúdo legal, hein? Então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui e já comece a seguir o Instagram da Rainha da Sete. Porque você já sabe, né? Rainha da Sete é qualidade garantida para quem vende, repara e dirige. Agora, fera, vem comigo, vem comigo. Porque chegou a hora dele, do cara que traz as melhores dicas do chão de oficina. É hora do nosso embaixador Alô Sandrão. Começou mais um Minuto do Reparador. Vai! Bom dia, bom dia, bom dia! Tiagão, se liga nessa dica, bebê. Olha o que nós trouxemos para o Minuto do Reparador. Cliente veio até a loja fazer uma revisão. E o que preocupa ele? Não é o que está lá debaixo do capô, a dica nem vai ser lá. Quando ele tranca o carro, a chave só funciona para fechar. Quando ele vai abrir, só na mecânica. Isso deixa ele muito chateado. Bora fidelizar um cliente e ensinar aqui no Minuto como que faz o reparo. Tiagão, não vai dar nem tempo de colocar o carro lá dentro no operacional. Já vou ensinar aqui e vou fazer ao vivo como que se conserta esse cara aqui, hein? Bora lá! Vamos precisar de uma fita adesiva, de uma fendinha, um estilete. Pronto! Está tudo aqui, vamos ver como é que se faz. Tira a parte mecânica. Vamos usar aqui a fendinha para poder abrir. Parte da bateria. Tira a capinha. Vamos para cá. E olha o defeito aqui, Tiago. Essa parte da borracha aqui, ela tem esses metais aqui, né? Que é onde faz o contato. Às vezes bater no chão ali, cair, algo faz com que ela solta. Então, primeiro, nós vamos pegar essas pecinhas metálicas e colocar em cima da placa. Exatamente na onde é o contato aqui, ó. Aonde fecha e abre, correto? Vamos lá. Agora vem o segredo aqui, ó. Ó! Colocamos de volta na placa. Fazemos o acabamento. Está pronto. Hã? Pegou? Não acabou não. Vamos lá. Ó! Coloca aqui. Volta aqui. Sabe assim, Tiago? Igual aqueles Masterchef que faz aqueles negocinhos assim? Pronto. Pega lá a câmera no botãozinho. Aí. Isso, ó. Fechou. Um, dois, três. Abriu. Quanto custou essa operação? Será que não vale a pena fazer uma fidelização? Entregar o carro revisado? E a chave consertada? E falar para ele assim, ó. É um presente da nossa oficina. Até a próxima dica do Minuto do Reparador. Beleza, bebê? Boa, Sandrão! Que isso, hein? Está tirando onda no Minuto do Reparador. Curti muito. E o próximo programa tem mais. Bora! E agora chega aqui. Pessoal, o Direção Sobre Rodas também é responsabilidade social. Estamos no mês do Maio Amarelo. E todo cuidado no trânsito é importante. Por isso, se liga nesse recado. Me deixa fazer duas perguntas. Você tem usado a moto para fazer o seu trajeto no menor tempo possível ou dentro do tempo planejado? Num primeiro momento, pode parecer a mesma situação, mas não é. Uma pessoa para fazer o seu trajeto no menor tempo possível vai acabar assumindo alguns riscos, como transitar em alta velocidade, trocar de faixa com maior frequência, não fazer uso da sinalização de forma antecipada e às vezes nem dá tanta importância para o uso correto dos equipamentos de segurança, como calçar uma luva, vestir uma jaqueta, fazer o ajuste da cinta do capacete. Você já deve ter visto pessoas andando com ela totalmente solta, não é mesmo? Fazer dentro do tempo planejado é alocar tempo necessário para fazer um trajeto mais seguro. Qual é o tempo que eu preciso para colocar e ajustar todos os meus equipamentos de segurança? Qual a velocidade que eu preciso transitar? Se algo fora do planejado acontecer, ainda assim o meu tempo para chegar será o suficiente? Ao chegar ao trabalho, qual é o tempo que eu preciso para tirar e guardar todos os meus equipamentos? Eu gosto de pensar que a moto é um excelente veículo para que o tempo planejado de deslocamento sejam cumpridos com mais eficiência. Fazer os seus deslocamentos de moto dentro do tempo planejado sempre vai ser mais seguro do que no menor tempo possível. Você está em vantagem mesmo quando estiver em menor velocidade quando comparado aos demais veículos. Então adotar uma velocidade compatível com a regulamentação, a condição e a situação garante que o tempo planejado faça do seu trajeto também ser o trajeto mais seguro. É isso aí meus amigos, direção sobre rodas está acabando mas o nosso encontro está marcado em todo sábado às 8 da manhã aqui na Tela da Band. E durante a semana a gente se encontra lá no YouTube, no canal Na Rua com a Suhai toda terça e quinta às 8 da noite. Tem vídeo novo no canal e a partir de agora eu vou chegar lá no Instagram arroba direção sobre rodas, eu vou entrar ao vivo para bater aquele papo com você. Beleza? Então estou te esperando lá. Hoje o programa foi gravado aqui na oficina Burati, oficina prêmio linda. Obrigado Claudio, foi sensacional. Então é isso aí pessoal, eu estou correndo para o Instagram. A gente se encontra lá. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho